Olá, o vídeo técnico de hoje é um retorno e ao mesmo tempo um segundo episódio do vídeo técnico da última semana, onde eu tratei sobre as lâminas da serra de fita. Bom, agora fica claro uma situação. Eu tenho aqui no meu canal, bem mais antigos, vídeos onde eu mostro como fazer o tensionamento da lâmina e também como você ajustar a guia de corte para que ela fique no esquadro, mas não é no esquadro com relação à lâmina, como na serra de fita, é no esquadro com relação ao corte que você vai fazer e aí você vai ajustar a guia. Como assim? O exemplo está bem aqui. Eu tenho esse compensado de 3 milímetros que eu uso como apoio para a mesa em razão da tampa que tem aqui circular, que é de plástico e ela já está muito comida, em razão dos cortes modulados, curvos que eu fazia e como aquilo é um plástico, vai comendo e você fica com a lâmina muito... variando lateralmente. Uma outra coisa muito importante que eu citei no vídeo técnico anterior é a regulagem desses rodízios aqui. Eles podem encostar na lâmina, mas você precisa tomar um cuidado para não colocar o rodízio em cima dos dentes. Se você colocar o rodízio em cima dos dentes, o que vai acontecer? Vai destravar e vai cegar os dentes. Então ele tem que ficar exatamente nessa posição aí, na vista lateral. Ele fica do meio para trás da lâmina, porque também vai acontecer uma outra coisa. aqui atrás tem um outro rodízio, que é o rodízio de encosto. Tanto aqui em cima, como na parte de baixo da mesa. E ele vai servir também para que a lâmina não vá para trás. O correto aqui, pessoal, é que você gradue essa guia o mais próximo possível da madeira que você está cortando. Vou dar um exemplo. Se você tem uma madeira dessa espessura aqui, e você vai fazer um corte, a guia não pode estar muito em cima. No meu caso aqui ela está, porque esse manípulo de regulagem de altura dessa guia e de travamento dela espanou. E eu estou precisando fazer uma situação de consertar isso, porque tudo é plástico. Então, aconteceu exatamente o espanamento e eu travei ali em cima. Então, o certo é descer essa guia para uma altura de um dedo e meio ou de um dedo da madeira que você vai cortar. Porque aí ela trava melhor, porque os rodízios vão descer e você vai ter o travamento para que a lâmina não torça. Não faça isso aqui. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. como também dá para cortar desdobrando as tábuas ou as vigas que você queira. Aí você usa a guia no limite máximo que é 16 centímetros ou 160 milímetros. No manual da máquina fala em 165 milímetros, 16 centímetros e meio. Mas não trabalhe muito justo não, porque você fica sem uma folga e isso não é legal. Tem que dar o desconto também do compensado. Então, você já tem essa situação. E como é que é feito isso? Então, você vai fazer uma linha, riscar uma linha com uma régua através de um lápis ou uma caneta numa chapa de compensado e você vai fazer um corte à mão livre, só levando pelo... como eu fiz aqui para poder encaixar esse compensado. Eu fiz um risco e aí fui cortando em cima dele até chegar na posição que eu precisava para prender lá na ponta com os grampos. isso você vai fazer também. Quando você chegar lá na ponta, como eu cheguei aqui, aí você faz o quê? Aí você trava a guia. Mesmo aqui em cima, não tem problema. Você trava ela, porque a guia da serra de fita, ela tem dois manípulos laterais que eu vou pegar e já retorno. Aqui, são esses dois manípulos aqui que você vai afrouxar e aqui você vai conseguir fazer esse movimento na régua da guia e aí acertar pelo alinhamento que está o corte. Então, você vai bater a distância entre a lâmina ou vai encostar a lâmina na... a guia na lâmina e aí você faz o aperto aqui. Você tem a guia esquadrejada pelo corte da lâmina. Não é pela lâmina e tampouco pela mesa, tá? É pelo corte da lâmina. E aí você alinha direitinho e faz o travamento, tá certo? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso e falando também sobre a tensão. A tensão é o seguinte. Vamos abrir aqui, ó, o volante superior. Você tem todo esse sistema aqui atrás. Esse sistema, ele te dá a tensão que é nesse manípulo aqui. É ele quem vai suspender o volante. Ele vai suspender o volante, conforme você aperta, né, no sentido horário, ele vai suspender o volante e vai esticar a lâmina. Só que tem uma coisa. Você vai esticar e pressionar até a metade, quando os parafusos estão aqui na metade do furo ou bilongo que tem dos dois lados. E o que que acontece? Essa alavanca aqui, ó, quem vai dar a pressão. O ideal é que ela gire e fique um pouco além do meio-dia, numa alusão ao relógio, tá? Não pode ficar meio-dia e nem menos de meio-dia. Que ela fique meio-dia e cinco, meio-dia e dez. Não mais que isso. Por quê? Porque aqui é uma alavanca que tem uma situação excêntrica. É isso que faz o sistema levantar e trava e faz o esticamento final. Eu vou mostrar aqui, ó. Olha lá. Ela vai, ó. Ela tá levantando, ó. Ela tá levantando. E eu tô travando, ó. Aí, ó. Ela solta. Por quê? Porque ela tá com pouca trava. Então, eu vou esticar mais, ó. Ó. Estiquei. Agora, ela tá travada. Então, o volante vai, ó. O volante tá com a lâmina esticada. A lâmina não pode tá sem, totalmente pressionada, tá? Ela tem que tá, tem que ter um pouquinho de folga, porque senão você corre o risco de estourar a lâmina. Tudo bem, não há perigo nenhum, porque ela fica presa dentro do sistema. Ela não sai. Ela estoura só o susto pelo barulho e pela forma como acontece. Mas você não tem risco nenhum se não tiver com a mão próxima demais. E sempre lembrando que a madeira que você tá cortando, ela tem que estar apoiada na mesa. Ela não pode estar a mão livre, porque como essa máquina gira pra baixo e os dentes são apontados pra baixo, Então, vai dar aquela batida forte aqui no tampo e você pode ter um susto ou até uma situação indesejada ou um acidente, uma coisa mais séria. Então, trabalhe sempre. A madeira precisa estar apoiada. Se não totalmente, mas tem que ter alguma parte da madeira que você está cortando, A apoiada, se possível, sempre ela totalmente apoiada pra você poder fazer esse corte. O cuidado é exatamente, pra não tomar o kickback, com roliços, com madeiras redondas. Tenha esse cuidado. Por quê? Porque existe uma maneira certa de fazer esse corte. E é esse o episódio que nós vamos estar mostrando no próximo vídeo. Hoje, eu estou dando noções teóricas, tá? Então, você tem aqui esse manipulo que é pra pressão, que é pra ajustar, né? Não chegar no limite máximo, que é pra você fazer o ajuste final na alavanca e desfazer depois que termina de operar na máquina. Não deixe essa alavanca tensionada. E você tem aqui atrás esse outro manipulo, que é o manipulo de alinhamento do volante de cima com o de baixo. O de baixo é fixo. Então, é esse aqui que vai te dar a linha com relação à lâmina estar aqui, ó. A lâmina tem que estar aqui, ó, no meio, no meio do volante. Se o volante estiver desregulado, desbalanceado, esse é o nome correto, com o volante de baixo, a lâmina vai ou sair pra fora dele, ou vai entrar lá pra dentro. Então, significa que quando você gira na mão aqui, ó, tô girando na mão, ó, tô girando na mão, ela tá ficando lá. Ela não muda de posição. Isso tudo é feito com a máquina desligada. Então, você gira até você perceber que ele fica centrado. Então, aí você tá com ele balanceado em relação ao volante de baixo. Bom, meus amigos, tiro mais um pouco dessas dúvidas, no próximo vídeo técnico estarei tirando outras dúvidas. Mas, o mais importante é, se você gostou do vídeo, faça sua inscrição no canal, deixe o seu like, compartilhe e faça parte do clube de membros. Até o próximo vídeo técnico. Tchau.